Ah! Pega a pena. Aí. Eu tô com a armadura, meu amigo. Essa armadura aqui foi dada por um dos seus irmãos que eu peguei. Todos sejam bem-vindos. Mano do céu, vocês escolheram o mod do Ice and Fire pra gente zerar. Então já bora começar aqui porque eu tenho que zerar esse jogo aqui. E esse aqui é o nosso primeiro e único episódio. Onde o nosso objetivo é zerar o Minecraft Ice and Fire. Finalmente já fiz aqui a nossa picareta. E agora com essa picareta vou pegar algumas pedras. Olha o que tem ali na frente, mano! Aí, aí, aí. Deu bom, deu bom. Deu bom porque eu acho que eu peguei agora uma ossada. Caracoles, olha o tamanho dessa montanha. Eu vou tentar subir pra ver se tem alguma coisa útil lá em cima. Isso aqui é comida, comida. Nice. Peguei um pouco aqui de comida. Bora pegar tudo aqui. E já bora começar a pegar agora os nossos primeiros ossos de dragão. E eu acho que isso aqui é um dragão de gelo. Só deixa eu ver aqui. Dragão de gelo. Mano, eu vou ter que subir isso aqui tudo. Eu quero pegar mais um pouco de ossos que a gente vai precisar. Meu Deus, isso aqui vai demorar, Fih. Isso aqui vai demorar. Pegar mais algumas pedras também pra gente fazer uma atualização no nosso equipamento. Ah, finalmente consegui chegar aqui em cima. Olha o que acha isso aqui. É um gato? Eu não sei, mas parece um gato. Eu acho que isso aqui é um dragão de fogo. Se eu tiver certo... Mano, dragão de gelo também? Caracoles! Qual a diferença? Uai, a cabeça dos bichos é muito diferente, Fih. É grandona. Mano do céu! E galera, já vou falar agora os nossos objetivos. Dentro desse treco aqui, o nosso objetivo central é pegar todos os três ovos principais do Ice and Fire. Sim, que são os dragões de gelo, fogo e raio. Então já todos por mim se inscrevam e compartilhem. E deixem aquele like, porque assim eu vou saber que vocês estão curtindo muito esse quadro do canal onde eu zero mods pra vocês em apenas um episódio. Olha isso aqui. Isso aqui é uma pirâmide, Fih. Já bora dar uma olhada aqui que talvez eu encontre algum equipamento que preste. Eu consigo pegar os itens. Ai, deixa eu ver. Mano, aqui não tem nada. Eu vou precisar muito desses ossos. Vou pegar pólvora também. Não sei nem se eu vou precisar dessa pólvora aqui. Já pega tudo. Bora agora ver o que tem desse lado. Tem um encantamento de articulação, é isso? Não sei. Mas coloca na armadura, isso aqui é pra espada. Ai, deixa eu ver. É, realmente não tem nada. E também a gente tem um manuscrito. Isso aqui vai ser muito útil. Aqui deve ter o terceiro. Filhotes, não teve nada, não teve nada. Bora cair logo fora daqui que a gente precisa. Filhotes, coisa horrível. Aqui não teve nada de útil, mano. Bora aproveitar então pra gente se jogar aqui embaixo. Por favor, não deixe de existir. Não, 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 não. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Já achei ferro. Isso é bom, isso é bom. Já bora aproveitar aqui pra gente pegar o nosso primeiro ferrinho. Dá pra respirar aqui? Tá, nice. Já pega aqui o nosso primeiro ferro. E agora, filhotes, a partir de agora vou tentar encontrar algum lugar seguro pra gente morar pra começar a montar um abrigo. Depois que eu tiver isso, eu vou começar a caçar os nossos dragões. Mas ainda a gente tem que ir pro nerd e tem muita coisa pra gente fazer. Então, bora nessa. Porque eu vou zerar o Ice and Fire. Tem um bicho correndo atrás de mim agora. Tem um grandão. Nossa situação não está fácil nesse Ice and Fire. Estamos sendo perseguidos agora por um... Um dragão tá vindo pra cá. Um dragão tá vindo pra cá. Eu vi ele batendo asas. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Olha, tem uma estrutura aqui. Essa estrutura eu sei o que que é. Caracoles, que medo. Eu achei que o bicho ia me pegar agora, mano. Foi por pouco. Foi por pouco. É uma aldeia? É uma aldeia. Mas quer ver se é uma aldeia zumbi ou de algum mob? Aposta quanto? Aposta quanto? Ó, tem alguns coelhos ali. Esmeraldas. Ou é slime? Eu não sei, parece slime. Vou aproveitar então pra gente começar a dar uma verificada aqui. Enquanto eu tava explorando, olha que eu acabei encontrando bem aqui do lado da nossa casa. Da nossa nova casa, no caso. Olha isso aqui. Tem um monte de... Caracoles. Mano do céu, esse lugar aqui tá muito diferentão, mano. Tá muito diferentão. Essa casa aqui parece ser grande. Eu vou ficar nela. Só vou eliminar os slimes que estão aqui. Ô, slime chato. Dá pra dormir com esse bicho? Dá. Bora aproveitar então pra gente dormir agora. E finalmente amanheceu. E já que amanheceu, a gente tá ficando com fome. Eu vou aproveitar logo pra pegar algumas pedras pra gente começar a dar uma exploradinha aqui um pouco mais. E olha aqui a estrutura, mano. É gigantesca, bem diferente. Eu quero dar uma olhada que talvez ali tenha comida e recursos que a gente possa, tipo assim, me salvar muito. Vou pegar aqui as nossas pedras pra montar logo uma fornalha e colocar essas batatas pra cozinhar. E bora agora dar uma olhada ali. Porque eu preciso de recurso. Se ali tiver diamante, qualquer coisa que possa me ajudar, com certeza eu vou ter que pegar, mano. E aqui normalmente sempre tem. Deixa eu ver se não tem nenhum dragão por aqui. Não tem? Bora dar uma olhada nessa estrutura aqui. Eu vou dar um migué aqui, ó, de 3.5. Calma. Vai. Pronto. Eles conseguem me pegar. 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 Pronto. Aqui eu acho que eles não conseguem me pegar. Aqui eu acho que eles não conseguem. Caracoles. Consegue não, né? Ai, mano do céu. Eu achei que eles conseguiriam. Bora aproveitar pra gente pegar uma lãzinha. Ó, vocês tão vendo que aqui dentro tem baú? Deve ter baú em alguma dessas áreas. Deixa eu aproveitar pra gente dar uma olhada. Cara, não tem merda aqui. Ó, os baltões desse lado. Os baltões desse lado. Aê, menininho. Diamante. De primeira. De primeira. Ferro. Lápis lazuli pra gente encantar nosso equipamento. E bora pegar o restante aqui. Então. Ok. Encantamentos. Nem sei o que que é. Pega tudo. Mais encantamentos. Peso pena. Repulsão. Comida. Comida. Peguei comida. Finalmente. Finalmente agora a gente tem comida. E comida mais do que o suficiente. Temos escudos. Uma espada. Nice. Equipamento de combate também. E pronto, filhotes. Já bora cair fora daqui. Ai, meu Deus. Tem um bicho vindo. Meu Deus. Meu Deus. Minha vida. 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 Dá pra gente fugir por ali. A gente atrai. Dá um miguezinho aqui. E foge. 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 A gente só precisa fugir. A gente pegou muita comida dessa vez aqui. Mano, eu tô muito feliz porque a gente achou comida. Bora cair fora daqui e começar a minerar, já que a gente pegou recurso o suficiente. Filhotes, eu já estou minerando aqui. Eu já peguei muito cavão. Eu não tô zoando. Eu peguei muito cavão. Porque eu tô ouvindo barulho de zumbi e não tô vendo ninguém. Olha. Why? Gente, o zumbi tá invisível, fi. Que medo. Mano do céu. O zumbi tava basicamente invisível. Eu não sei o que que era aquilo, não? Já bora aproveitar aqui pra gente pegar mais recursos. Porque aqui parece que tem um tipo de mina. Uma mina bem diferente, abandonada. Aproveitar também pra gente rilar um pouco da nossa vida. Já que recurso aqui vai ser fundamental. Olha, um caminho secreto. Uma passagem secreta. Sabia. Toma cuidado aqui. Tem um baú escondido. Deixa eu ver que tipo de baú é esse. Vai ser uma armadilha. Não é? Tem diamante. Tem esse treco aqui que eu não sei pra que ser. Vou levar pra mim porque eu gostei. Já bora pegar esse restante dessas flechas. E mano, eu vou dar uma olhada aqui, viu? Aqui tem mais flecha? Tem. Vem cá, flechinhas. Vem cá, flechinhas também. Prontinho, filhotes. Eu tô pegando tudo. E por favor, já comentem o que vocês estão achando. E qual vai ser o nosso próximo mod. Que lugar é esse? Mãe do céu, que lugar é esse aqui? Tem livro, papel, uma alavanca. Já bora aproveitar aqui pra gente dar uma olhada nessa estrutura. Que aqui a gente com certeza vai encontrar alguma coisa. Abre esse treco. Como é que eu chego ali, gente? Pelo amor de Deus. Leva pra lugar nenhum esse treco. Mano, pra onde que dia acho que eu tô indo, senhor? Uai, eu dia volta naquele... Ai, meu Deus. É boas, é boas, é boas, é boas, é boas. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Trilhados, vou tentar eliminar esse bicho aqui. Eu não sei quanto tempo. Ih, ferrou. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Eu cliquei em algo que não devia. Eu cliquei em algo que não devia. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou cair fora daqui, vou cair fora daqui. Não dá pra gente ficar aqui. Finalmente eu retornei pra nossa casa. Finalmente, finalmente a gente voltou pra nossa casa. Eu já vou começar a fazer um equipamento um pouco melhor. Se eu não estiver enganado... Será que eu... Deixa eu fazer um corre aqui, gente. Só deixa eu fazer. Ó, dá pra gente fazer essa picareta. Vou aproveitar também pra gente fazer uma espada. Não é assim que faz espada, pelo amor de Deus. Oxe. Pronto, é assim que faz uma espada. Coloca aqui. E a gente passa também esse treco aqui ao redor pra gente aumentar a força da nossa espada. E agora sim, filhotes, eu vou começar a craftar um equipamento que vai me ajudar. Que vocês já conhecem. Na verdade, se vocês já acompanham o canal, vocês sabem que tem um equipamento que eu adoro. Muitas do fundo do meu coração. Mas eu preciso de ferro pra isso. Boa parte do nosso ferro já cozinhou. Deixa eu ver aqui se eu tenho o equipamento adequado. Mano, eu sei que é uma armadura. Por que eu não tô achando? Que pronto. Achei. Essa aqui é a nossa armadura, mano. Essa armadura aqui, ela é muito boa. Esse treco aqui eu não sei pra que serve. Mas com essa armadura aqui, eu já substituo e pego pressa, mano. A gente já fica com pressa, se eu não estiver enganado. Pressa 3. Eu fico muito rápido. Já bora descartar você. E a partir de agora, eu vou pegar o restante aqui dos nossos recursos que estão cozinhados. E cozinhando também. Último, último. Lhotes. Eu, Nerdcraft, agora vou começar a explorar e desbravar esse mundo. Vou agora tentar encontrar um lugar pra gente morar. Já pego isso aqui também, que isso aqui vai ser útil. Se eu não me engano, isso aqui reduz um pouco a nossa pressa. Porque isso aqui me dá lentidão. E lentidão 2. Eu fico com pressa 1. Ai, mano, é muito ruim. Não, não quero não. Sai fora. Sai fora. Não dá. Bora pegar logo aqui a nossa bancada. E bora começar a explorar esse mundo. Quer saber de uma coisa? Já que eu tô com o equipamento bom. Eu vou tentar encontrar um portal do Nether. Uma ruína do Nether. E eu vou tentar ir pro Nether pra gente começar a fazer armadura de osso de dragão. Depois a gente vê se a gente fica mais forte. Bora nessa. Que a gente vai precisar muito dessa armadura de osso de dragão. Tacos. Já era. Já era também. Nice. Nice, nice, nice. Bora logo acender esse portal. Já abri ele mesmo. Tá quase tudo pronto. Só preciso acender agora esse portal aqui pra gente e pro Nether pra pegar osso queimado. Bora nessa. Bora nessa. Porque eu vou ter que ir atrás de recurso. E eu ainda preciso encontrar um lugar pra gente morar. Olha bem aqui na frente que eu acabei encontrando. Uma fortaleza. Mano, eu só preciso chegar aqui na fortaleza que vai dar tudo certo. Eu espero. Já era. Acerta a flecha. Que su padre. Tu padre. Pronto. Peguei um bastão de Blaze também. Isso aqui vai ser bom. Vou aproveitar logo pra pegar o máximo que eu posso. Isso aqui é um spawn de quê? De Magma Cube? Que top. Não sabia que tinha spawn desses bichos aqui, não. Vai, aparece. Aculis Blaze, vem cá. Olha, tem uma estrutura muito diferente ali na frente. Quero dar uma olhada também. Mano do céu. Blaze é difícil, cara. Deropou? Não deropou nada esse bicho. Ó, todo dia. Ah, não dá pra ficar aqui não. Bora continuar andando até eu encontrar mais alguns recursos. Aproveitar também pra rilar um pouco da nossa vida. Olha, olha, olha. Ah, achei que era o nosso portal. Eu ia falar, ó, tá do lado do portal. Mas não, não é isso não. Eu preciso agora encontrar o Wither Skeletons. Esse é o nosso foco. Se a gente encontrar o suficiente, eu consigo pegar o osso queimado. E com esse osso queimado, eu consigo fazer o equipamento que eu preciso pra lutar contra dragões. Galera, bora agora começar a nossa primeira batalha aqui contra os Wither. Vem cá. Nada. Por favor, osso queimado. Cai não. Mano do céu. Não vai dropar osso queimado? Na boa. Ó, dropou um. Já era. Peguei três. Três ossos queimados. Dá pra gente fazer algum equipamento bom? Mano, já dá pra gente fazer um arco aqui. Mas eu vou precisar de linha. Mas eu preciso de mais um pouco. Na hora que eu tiver pegado pelo menos aqui uns 15 osso queimado, a gente conversa, filhotes. Porque osso queimado vai ser fundamental pra nossa sobrevivência. Olha essa estrutura aqui. Eu não tô zoando. É um posto de piglins. Tem, ó. Tem um brutal. Eu falo, ah, aqui não tem um brutal. Vou, vou tancar. Confia. Vai. Vai cá. Eu preciso eliminar o brutal. O brutal, ele é mais forte aqui. Mano do céu. Que medo. Tô com o maior medo de cair, mano. Vocês não têm noção. Quebra isso aqui. Ok. Tá, tem comida de porco aqui. Nice. Caraca, eles são basicamente porcos. Eles comem outros porcos. Que nojo. Pedra negra. Aqui não tem mais nada. Tem mais nada. Filhotes, até daqui a pouco. Eu vou voltar lá pra cima. Na hora que eu pegar os nossos restantes de recursos aqui. Que tá faltando. Eu chamo vocês. Finalmente a gente achou um lugar que a gente pode chamar agora de casa, galera. Esse lugar aqui vai ser muito útil pra gente. Já vou aproveitar pra gente marcar o nosso spawner aqui. E dormir. Que eu não sou bobo. Já bora aproveitar aqui, ó. Aí eu vou precisar de mais madeira. Ah. Tá, eu gastei tudo. Gastei quase tudo. Meu Deus, que horrível, né? Já bora aproveitar pra colocar aqui. Vou fazer mais alguns baús. Fazer pelo menos mais uns dois. Pra gente começar a limpar o nosso inventário. Já bora aproveitar. Coloca aqui. Limpamos o nosso inventário que tá cheio de recursos que a gente não vai utilizar nesse exato momento. Filhotes, peguei aqui alguns ossos. Vou precisar da linha e esses ossos de dragão. E olha o que eu consigo fazer. Consigo fazer esse arco. E consigo fazer a espada de dragão. Eu já vou fazer três espadas. Porque é uma espada que eu quero fazer de cada um dos dragões que tem aqui. E agora eu vou aproveitar pra fazer esse fragmento aqui. Pra gente fazer flechas. Pronto. Temos quase um pack aqui. Limpei o inventário. Limpei. Nossa comida daqui a pouco vai começar a acabar de novo. Mas agora a gente já está muito mais forte do que antes. E agora sim. E agora sim a gente pode começar a ir atrás de dragões. Como a gente tá em um bioma de gelo, eu acho que a gente vai acabar pegando. Olha que lugar mais bonitinho. Olha, agora que eu tô vendo. Tem invoques. É basicamente uma aldeia de pillages, né? Que loucura. Tem alguma coisa aqui que eu posso usar? Não. Então filhotes. Bora agora caçar o nosso primeiro dragão. Como eu estou em um bioma de gelo, vou tentar pegar o dragão de gelo. Olha isso aqui. Um mini dragão de gelo. Eu preciso eliminar esse bicho. Só preciso chegar perto dele. Vem cá. Um. Dois. Cara, ele é muito rápido. Ele vai tentar me dar um rasante aqui. Mas como eu sou mais forte que ele, eu não vou deixar. Preciso acertar as flechas nesse bicho, mano. Eu tomei dele. Eu achei que ele era pequenininho, mas o bicho é gigantesco. O nosso primeiro dragão. Nosso primeiro dragão. É impressão minha ou parece que ele não quer lutar contra mim? Não sei. Não sei o que tá rolando. Mas eu preciso do sangue dele. Então ele vai ser a nossa... Mano, ele é lindo. Ele é lindo. Eu acho que mais um ele cai. Não, ele não cai. Consegui. Consegui eliminar o nosso primeiro dragão de gelo. Cara, isso aqui vai me dar uma armadura muito boa. Eu vou aproveitar agora pra gente pegar o quê? Algumas pedras. E com essas pedras... Eu fazia uma fornalha. Mas antes eu quero dar uma olhada nessa vila. Antes da gente pegar os itens do dragão. Galera, finalmente consegui fazer os nossos frascos. E agora com esse frasco eu consigo pegar o item que é chamado sangue de dragão. Pronto. Eu peguei a água. Calma aí. Pronto. E agora com esse sangue de dragão eu consigo fazer a espada de osso de dragão de gelo. Pronto. Nice, nice. E agora eu vou aproveitar pra ver se eu consigo pegar escama o suficiente. Eu tô achando que não deu escama o suficiente. Mano do céu. Por favor. Tem que ter vindo pelo menos umas 24 escamas. Galera, peguei 7 escamas. É isso mesmo. Vou ter que caçar agora mais algum dragão. Torçam por mim. Porque eu, NerdCraft, vou atrás agora de mais dragões de gelo. Eu acabei de encontrar esse ninho aqui de dragão, ó. Só deixa eu tentar entrar. E aí sim a gente tenta derrubar esse bicho. Lado errado. Lado errado, eu acho. Só deixa eu ver se eu consigo acessar ele. Mano, tem esses cristais muito bonitos aqui. Mas eu tenho que eliminar aquele dragão. Se eu quiser talvez pegar até mesmo um ovo de dragão. Bora ver quantas flechas esse bicho cai. Essa aqui é a nossa terceira. Quarta. Meu Deus. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Meu Deus do céu. Mano do céu, minha vida, minha vida, minha vida. Eu preciso arranjar um jeito de eliminar esse dragão o mais rápido possível. Eu não tô forte. Sai. Ele tá ali, é linda? Eu não sei se ele tá ali. Eu acho que ele tá ali. Vem cá atrás de mim. Caracoles. Esse dragão é muito lindo. Cai. Eu só preciso derrubar ele. Mano do céu. Esse primeiro dragão aqui grande. A gente vai precisar lutar muito mais com ele. Eu tô achando que o nosso... Calma aí. Eu tô achando. Acabou, acabou, acabou. Faz aqui mais algumas flechas. Rápido. Rápido, 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 rápido. Nice. Quarenta. Quarenta, quarenta. Olha ele, ó. Só preciso acertar as últimas flechas nele. Eu acho que essa aqui é a última. Caiu, 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 caiu. Não consegui dar um paco legal, não. Aí... Não, não dá. Gente, eu consegui derrubar um dragão de T5. Significa apenas uma coisa. Que eu vou pegar os ossos. E eu vou também pegar outro item muito importante. Que é um ovo de dragão de gelo. Só preciso achar a base dele. Olha o tanto de experiência. Nada demais, nada demais. Me dá um ovo, me dá um ovo, me dá um ovo, me dá um ovo. Já consigo fazer uma armadura. Aí, galera, olha isso aqui, mano. Veio o nosso ovo de dragão. Calma aí, eu preciso de espaço. Já descarta esses trecos aqui que a gente não vai usar. Descarta também. E prontinho. Nice, nice, nice. Conseguimos agora pegar o nosso primeiro ovo de dragão. Mano, o nosso primeiro ovo de dragão está nas nossas mãos agora. Isso vai ser muito útil pra gente. Bora voltar agora pra nossa base e ir lá. Eu vou começar a montar alguns corres. Gente, finalmente retornei pra nossa base. Agora eu já consigo fazer a nossa armadura de dragão de gelo. A nossa primeira armadura está feita. Isso aqui vai ser muito bom pra gente, mano. Eu não tô zoando. Já tira tudo aqui, ó. Já guarda. Não vai ser mais útil. A partir de agora, eu já estou com a nossa armadura de dragão de gelo. Eu vou aproveitar também pra fazer o quê? Como eu tenho um ferro no nosso inventário aqui... Deixa eu pegar aqui os ferros que a gente tem. Eu vou fazer um lugar pra chocar o nosso ovo de dragão. E vai ser bem aqui dentro da nossa casa. Eu preciso apenas de água agora. Deve ter algum plantio por aqui, será? Vai ter nada, meu amigo. Mano do céu. Não tem. Tá, depois a gente faz isso. Bora aproveitar então pra dormir. E de manhãzinha eu coloco esse ovo pra chocar. Já que aqui não tem água, eu vou ter que pegar água aqui embaixo? Na verdade, eu acho que nem vou pegar água aqui embaixo. Deixa eu ver. Dá pra pular? Eu acho que não. Eu acho que não. Meu Deus, tô quase deixando desistir. Pronto, eliminei o bicho. Minha vida. Minha vida, meu Deus. Nice, nice. Pega a experiência bem aqui. Vocês estão vendo essa estrutura? Se eu pegar agora o nosso ovo de dragão de gelo e colocar ele bem aqui, ó. Ele vai congelar e vai começar a balançar. Eu vou esperar ele chocar porque a última vez que eu fiz qualquer coisa com relação ao dragão, eu meio que o dragão me abandonou e eu fiquei muito triste. Então, filha, antes eu vou esperar ele ficar pronto. Gente, olha quem nasceu. Agora, mano, ele convida até com a minha roupa, né? Bonitinho. Já bora aproveitar pra deixar aqui o nosso dragãozinho. Eu aproveitei e fiz um pouquinho de comida. Ó, a gente vai ter que dar tudo. Só deixa eu tirar esse escudo. Come tudo, fi. A gente quer que ele chegue pelo menos em um nível. Ó, não dá nem pra montar ainda no bichinho. Mas ele é bonitinho só. Eu aproveitei também pra gente fazer esse chifre de dragão. Fiz exatamente três. A gente já clica nele aqui, ó. Vem, vem. Deixa eu pegar. Aí, peguei. Pronto. Agora a gente tem esse chifre de dragão, de dragão de gelo. Ele tá no estágio 2, 29 dias. A partir de agora, eu, NerdCraft, vou começar a explorar agora, indo atrás de um dragão elétrico ou um de fogo. Vou voltar lá pra cima, pegar os nossos frascos. E aí sim, a gente vai começar a explorar atrás dos nossos dragões pra zerar esse incrível jogo que é o Minecraft. Engraçado, tem uma subida aqui estranha. Bora voltar lá pra cima, bora. Galera, finalmente amanheceu. Vou agora atrás de um dragão de fogo ou elétrico. Eu só não gosto de pular aqui, mano. Que é um lugarzinho aqui ruim pra gente cair. Pula. Aê, tô vivo, tô vivo. Bora nessa, porque eu preciso agora encontrar um dragão elétrico. Olha o que eu acabei encontrando aqui, mano. Eu preciso arranjar um jeito de entrar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o nosso arco? Tenho. Vou usar as nossas últimas flechas aqui. Ou não? Olha. Mano, primeiramente só, deixa eu ver se eu consigo encontrar algum recurso que me ajude. Já aproveita aqui. Caracoles, olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Opa, baú. Me encanta. Infinidade, infinidade. Isso aqui vai ser muito útil pra gente. Isso vai ser muito útil. Mano do céu. Deixa eu ver se eu consigo bater no bicho, que eu acho que ele tá preso aqui. Se eu derrubar ele, eu consigo pegar a pena dele e começar a voar. A vida dele tá na última. Consegui. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. Já bora aproveitar aqui, ó. Pra gente quebrar aqui, que a gente vai ter que... Vai, 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 vai. Quebrei. Ai, o bicho tá vivo ainda. Nice, consegui eliminar. Filhotes, a gente só quer um item desse bicho. Ó, a gente vai ter que descartar. Descarta, descarta, descarta. Descarta, descarta. Descarta. Essa pena. Pronto. Agora eu vou conseguir voar, mano. Eu vou conseguir voar igual o dragão. Eu vou tá muito mais forte agora? Possivelmente. E agora que a gente vai conseguir voar... Deixa eu aproveitar aí, então, pra gente já pegar mais outro recurso que a gente vai necessitar. Olha, tem um bioma de savana. Nesses biomas aqui de savana, que tá aqui na minha frente... Normalmente sempre tem dragão elétrico. Olha o que que nós temos ali, ó. Vou tentar pegar também outro item aqui, que me dá vantagem. Vai. Cai. Caiu. Ele dropou? Dropou, dropou, dropou. Não, ele não dropou. Filhotes, eu preciso pegar o olho desse bicho. Se a gente conseguir pegar o olho dele, a gente fica muito forte. Todo mundo atacando. Uai? É o... Que bicho é que ele... Pronto. Dropou. Não, mano. É que ódio. Tem um posto de pila de B ali do lado. Ali, 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 ali. Dropou, dropou. Calma, eu não tô espaço no inventário. Eu vou limpar o nosso inventário aqui, tá cheio de recurso que a gente não vai utilizar mais. Descarta, descarta. Isso aí, ó. Pega ele. Aí, aí. Pronto, pronto. Conseguiu. Já aproveita aqui. Mano, me respeita. Eu sou descendente do clã Churupita. Já descarto o escudo aqui. Agora sim a gente tá mais forte. Filhotes, aqui a gente conseguiria pegar a máscara do deus do sol. Não vou lutar contra ele. Eu vou tentar encontrar agora um ninho de... Um dragão de raio. Torço por mim. Porque... Que biomem mais bonito que eu sou. Que biomem muito bonito aqui. Gente, torço por mim. Vou tentar encontrar agora um dragão de raio. Achei. Achei, achei, achei. Esse aqui só vai ser o nosso primeiro pra fazer a espada. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Caiu. O bicho não cai. Pronto. Já era, já era, já era. Pega agora o nosso frasco. Pega a nossa espada. Espada de raio. Caracoles. E a gente agora está ficando muito mais forte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora que a gente sabe que esse biomem aqui tem um dragão elétrico. Eu vou começar a cavar pra baixo. Pra ver se eu consigo encontrar um dragão de nível 5. Acabei encontrando uma aldeia onde tinha sobreviventes. Onde tem sobreviventes, na verdade. Tem alguma vantagem aqui? Eu não sei. Olha que dragão mais bonito. Mas eu vou atrás do nosso dragão elétrico agora. Eu só queria mostrar isso aqui pra vocês. Então, filhotes. Tem outro dragão elétrico bem aqui? Uma impressão minha. Ou foi o que eu eliminei? Não, tem sim, ó. Caracoles. Então esse biomem aqui é o certo. Agora sim eu vou começar a cavar pra baixo até encontrar um dragão elétrico. E por agora acabar com esse dragão elétrico. O bicho é muito forte. Eu preciso voar. Eu preciso voar. Não consigo, não consigo, não consigo. Eu vou ter que tomar cuidado. Ainda bem que eu posso voar agora. Isso significa que a gente consegue lidar um pouco melhor com a nossa situação. Uma coisa que eu percebi, se a gente fica pelas costas dele... Ele não consegue me contra-atacar. Eu sou um gênio! Aê, foi, 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 foi. Tá, a gente precisa limpar um pouco o inventário. Bora pegar agora o nosso ovo e as escamas desse dragão. Aê, filhotes. Olha isso aqui. Peguei agora um ovo de cobre. Deixa eu ver. Meu Deus, eu joguei minha carne fora. Aê, pronto. Minha carne tá aqui. Mano, bora agora voltar pra casa. Eu já montei tudo aqui, ó. Sai, bichá. Aê. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora os dois, os dois, os dois. Ai, eliminou as aranhas. Muito bom, muito bom. Bora cair fora daqui, bora cair fora daqui. Onde era a nossa saída? Eu não sei onde treco... Aqui, 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 achei. Filhotes, bora cair fora. Finalmente eu retornei pra nossa casa. Já limpei todo o nosso inventário. Eu vou aproveitar pra fazer uma coisa aqui, ó. Que é alimentar o nosso dragão. Mais um pouco. Pronto. Agora sim. Agora sim. Eu consigo pelo menos usar o bafo de dragão de gelo. Meu Deus, ainda bem que eu consigo voar. Ainda bem que eu consigo voar. Já pega aqui o chifre de dragão. Pega ele. Elimina esse bicho. Elimina aquele. E, gente, eu preciso esperar agora esse ovo chocar. Pra assim a gente ter o nosso dragão. Mano, eu vou até ficar próximo desse. Porque da última vez, ele virou inimigo e tentou me atacar. Não foi legal. Não foi nada legal. E lembrando também uma coisa que é bem legal, que eu acho que eu não expliquei. É que, basicamente, os dragões que são de gelo, você só precisa colocar eles em um bloco. Coloca eles em um bloco aqui, ó. Que tenha água. Pode ser apenas um bloquinho aqui com água. Ele já consegue nascer. Os dragões de raio, no caso elétrico, nascem em tempestade. Tem que estar chovendo. Então, filhotes, explicada a situação. Bora agora esperar esse ovinho nascer. Olha quem nós temos aqui. O meu dragãozinho, ele tem os olhos azuis. Que bonitinho. Já bora aproveitar aqui pra pegar o nosso chifre de dragão. Agora sim eu posso voltar pra nossa casa, filhotes. Bora aproveitar aqui. Calma, alguma coisa. Tentou acertar uma flecha em mim. Bora dormir. Bora dormir. Porque aqui tá caindo uma tempestade muito forte. E de manhãzinha eu já vou começar a dar um bisu aqui no que a gente tem que fazer. Eu vou aproveitar agora pra gente já fazer uma armadura muito boladona. Que é a nossa armadura de dragão. Prontinho. Dragão elétrico feito. E a gente tem uma segunda armadura prontinha pra usar. Já vou equipar ela aqui, ó. Pra ver como eu fico. E pode perceber que o chifre muda sempre. O design do capacete sempre fica diferente. Agora sim eu vou atrás do nosso dragão de fogo. Mano, eu tô ficando muito forte. Eu não tô zoando. Eu estou ficando muito forte. Eu estou lutando agora contra o dragão de fogo. Vai cair agora. Mano do céu. Essa aqui nem demorou. Eu apareci aqui. Mano, cheguei do lado da... Ah, já caiu. Que rápido. Que rápido. Nem demorou. Surpreendeu muito não. Pronto. Peguei. Peguei. Agora sim eu peguei. Agora a gente tem a espada melhor de todas. Que é a de fogo. Filhotes. Vou agora atrás de um dragão de fogo. Eles aparecem exclusivamente em biomas de deserto. Biomas com base em deserto. Mas existe... Mano, eu vou mostrar um segredo muito louco pra vocês que quase ninguém conhece aqui. Do Ice and Fire. Que é quando a gente encanta nosso equipamento. Nosso vestimento. Vou começar então agora a minerar. Mas antes tenho que me rir lá, né? Quase deixei de desistir, filho. Tá doido. Tá doido. Gente, agora sim é oficial. Encontrei o Ninho de dragão de fogo. Que ele nem esperou eu fazer nada. Já... Ah! Pega a perna. Aí. Eu tô com a armadura, meu amigo. Essa armadura aqui foi dada por um dos seus irmãos que eu peguei. Agora a gente só precisa eliminar esse dragão de level 5. Lá do fogo que o nosso olho tá bem aqui. Foge não, foge não. Vai. Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Regenera. Regenera. Regenera que a gente precisa agora se regenerar nesse exato momento. Então, bora nessa. Gente, finalmente consegui eliminar o dragão. Gente, dá uma olhada aqui. Olha aqui o que que tem. A gente finalmente pegou agora um ovo de dragão de fogo. Bora voltar agora pra nossa base. Porque eu agora vou tentar pegar comida o suficiente pra fazer esses dragões crescerem. Eu vou usar os três dragões que a gente já tem aqui. A gente já tem dois, né? O nosso terceiro a gente já vai chocar. E filhotes, o nosso objetivo final é fazer o melhor equipamento pra lutar contra o Ender Drago. Já tô chocando agora o nosso ovo. Pra poder chocar o ovo de dragão do fogo. No caso, um dragão é um de fogo. Vocês vão precisar apenas de um equipamento. O equipamento que vocês vão necessitar, eu não estou zoando, é Netherrack. E um isqueiro. Porque ele precisa estar em contato com o fogo. Então, é simplão. E gente, eu agora que percebi que eu peguei um item chamado cubo. Que cubo é esse aqui, gente? É um bloco normal decorativo. Achava que era mais algum... Ah, mano, achei que era alguma coisa importante. Aquele Willager não deu nada pra gente, hein? Bora pegar esse item aqui. Prontinho. E filhotes, eu agora vou começar a ir atrás de mais recursos. Principalmente comida pra dragão. Eu vou tentar deixar os nossos dragões pelo menos com os níveis mais altos. Pra gente fazer eles lutarem contra o Ender Dragon. Gente, já estou alimentando agora o nosso dragãozinho muito bonitinho. O nosso objetivo é alimentar ele ao ponto da gente conseguir subir em cima dele. Pronto. Eu vou pegar os nossos olhos do fim. E vou para a Stronghold. Que por acaso o destino não está aqui. Aqui tem alguns baldes de leite. Vou pegar você. Você. Nossa picareta tá aqui. Eu vou precisar agora de... Ender Pell. Pronto. Agora a gente faz o quê? Deu 16. Vou deixar aqui umas 12 deve dar. Prontinho. Filhotes. Eu agora vou lutar contra o Ender Dragon. E aí sim a gente vai conseguir zerar esse modpack incrível do Minecraft. Já peço pra você se inscrever nesse exato momento e compartilhar. Porque agora eu tenho um dragão de cobre. Nós temos um dragão de gelo. E também um dragão de fogo. Mãe do céu. Mãe do céu. Mãe do céu. Eu sei que eu tô muito forte. Eu quero logo fazer... Acordou? Bora. Cadê o bicho? O bicho foi jogado pra Nárnia. Vem cá. Mano. Eu sou forte já. Eu sou o descendente do clã Churupita. Me despares. Isso tudo cogeu na minha tela. Mano do céu. Bicho. Salta alto pra dedão. Ó. Vem cá. Eu sou muito mais forte que você, Geada. Vem cá, vem cá. Mano do céu. Mano, não se preocupa não. Eu sou forte. Nem se você quiser você... Elimina. Meu Deus do céu. Cadê? 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 Pronto. Consegui eliminar agora o Geada. Mano, só pra vocês terem noção do nível do nosso poder. Assim também a gente acaba pegando uma pequena habilidade dele, que é chamada Cristal de Gelo, ó. A gente consegue congelar os Corre? Consegue? Era pra conseguir. Eu não entendi, não. Era pra tá congelando os Corre. Dá pra congelar o Wenderman? Ah, não dá. Deixa eu ver aqui. Aê. Dá sim, ó. A gente consegue congelar agora o rio. Bora agora, filhotes, pra Stroke Hold. Bora nessa. Nossa, a gente está no nosso dia 32 agora. Finalmente, a gente agora pode lutar contra o Ender Drago. Mano, eu vou tacar meus dragões tudo ali. Eu não tô zoando. Vou tacar meus dragões tudo ali. A minha pena tá aqui. Tá sim. Habilita a pena. Tira esse cristal. Pega isso aqui. E, galera. Deixa um dragão. Já deixa um dragão aí. Deixa o outro dragão aí. Deixa o outro dragão aí. Já pega aqui o Baculo, ó. Clica aqui nele. Esse dragão te acompanha. Nice também. E você também. Pronto. Vou agora começar a destruir essas estruturas aqui pra evitar que ele se regenera. Porque a gente já vai gerar o Ice and Fire. Mano, céu. A gente já chegou no fim. Esse dragão não faz nada. Vocês não estão vendo o bicho atacando eu, não? Faça alguma coisa. Está vagando livremente. E está vagando livremente. Você também pode vagar livremente. Vai lá, filho. Mano, eu achei que eles me protegeram. Mas eles me protegeram esse bicho. Bora eliminar logo esse Ender Dragon, então. Eu acho que um dos nossos dragões vai tomar partida aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vou dormir aqui. Vou aproveitar pra pegar todos eles. Nosso olho está quase quebrando. Ok. E bora pegar agora o nosso ovo do fim. Mano do céu. Fora de ser chato, bicho. Pelo amor de Deus. Mano. Eu esperava que a batalha fosse mais emocionante. Mas foi fácil. Fácil. Já pega aqui. A gente vai agora pegar essa tocha. Coloca ela bem... Bem aqui embaixo. E pronto. Peguei agora o ovo do Ender Dragon. Nenhum problema, nenhuma dificuldade. E agora, bora fazer a nossa armadura de aço de dragão. Galera, pra gente fazer o nosso último item. Que é a melhor armadura que tem do Ice and the Fire. Que eu não utilizei. É essa foja dracônica. A foja de dragão, basicamente, vocês vão precisar do bestiário completo. Eu já fiz ela. Gastei mais algum tempo aqui. Mas a gente vai precisar de tijolo. Eu já preparei tudo aqui que a gente vai precisar. A nossa primeira camada, eu vou precisar desse item aqui chamado bloco de osso de dragão. E eu vou precisar desses bloquinhos aqui, ó. A gente vai passar ele aqui. Nice. Bem aqui é a entrada da foja. Esse item aqui chamado abertura da foja. Eu vou ter que colocar ele bem aqui. Atrás dele, eu vou colocar o núcleo da foja de dragão. Nesse lado aqui, a gente vai completar tudo com esses blocos aqui da foja. Prontinho. Nice. E agora, a gente tem que fazer a nossa última pequena camada. Vou aproveitar pra gente subir aqui. E eu vou mostrar agora pra vocês como fazer a última camada. A nossa última camada é a mesma... A última. A última camada é a mesma que a gente começa. No caso, a gente vai ter que pegar esses blocos aqui. Pam, pam, pam. E preencher o restante. Pronto. A nossa foja já está pronta. Ah, nerd, mas você tem 100% de certeza disso? Tenho sim. Pegar esse bloco aqui porque nem ferrando que eu vou deixar bloco bom pra trás, não é mesmo? Já quebra. E aqui dentro, eu tenho que colocar sangue de dragão e também barra de fogo. O dragão que vai queimar essa estrutura aqui tem que ser o dragão de fogo. Pra cada um dos dragões existentes, existe uma foja. Pode ver aqui que a gente tem o do dragão elétrico. Nós também temos o do gelo. É só fazer eles aqui pesquisar foja. Vocês conseguem fazer essa armadura. Badass e Easy. Por isso que eu vou pegar agora o nosso dragão de fogo. Já pega ele aqui. Eu já vou aproveitar, ó. Tá vendo essa estrutura? Já coloca ele aqui, ó. Pode ver que ele já vai começar a jogar o fogo dele ali dentro. Pra começar a cozinhar também, ó. Vai começar a passar pela cara dele. E filhotes, é assim que você faz a melhor armadura. Que é a armadura de aço de dragão. No caso, aço de dragão de fogo. Na hora que eu tiver cozinhado tudo, eu chamo vocês. Galera, finalmente já peguei os nossos itens. Eu consigo fazer um peitoral. Eu consigo fazer uma calça. Também eu consigo fazer um capacete. E por fim, a nossa calça peitoral bota. Ah, Nesh, mas por quê? Essa armadura é boa mesmo, gente? Olha que armadura bonita pra Dedéu. Ela é muito mais bonita, tipo assim, de qualquer outra armadura que a gente já usou. Eu vou pegar agora um lápis lazuli pra ver se eu consigo dar algum encantamento pra ela. Então já bora começar aqui a ver que encantamento que vem pra ele. Proteção aumenta contra ataques de sopro de dragão. Afinidade aquática. Veio espinhos, durabilidade. Mano, essa armadura agora sim é a definitiva e a mais poderosa. Filhotes, eu espero que vocês tenham gostado da nossa nova série. E lembrando que é uma série de apenas um episódio. Por isso que a gente faz muita coisa. A gente acaba zerando o jogo. E eu espero que vocês tenham gostado. Já peço pra você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Porque, filhotes, esse foi o vídeo de hoje. E eu fui. E bye. Esse aqui é o Minecraft Mods. E se você aprendeu alguma coisa, já comente aí o que você aprendeu. Até a próxima. E bye.